Outra perseguição também terminou em acidente e com um menor que teria trocado tiros com a polícia apreendido. Os bandidos que fugiam em um carro roubado bateram o veículo em um meio-fio no bairro Santo Efigênio, em BH. Antes, eles haviam arrombado uma loja na serra. Militares avistaram quando dois homens saíam desta loja que teve a porta arrombada. A informação é de que os dois homens conseguiram levar objetos lá de dentro. Parece que é uma balança, o dinheiro da gaveta, né? Fica dinheiro trocado e algumas mercadorias. Ao perceberem a presença da polícia, os dois entraram num carro roubado e conseguiram fugir. Mas a fuga foi interrompida nesta região, no bairro Santo Efigênio. Os ladrões bateram o carro no meio-fio. Um deles conseguiu escapar. O outro, um adolescente, pulou dentro do ribeirão Arrudas e foi detido. No momento que eles abandonaram o veículo Uno, na Mendiçá com Andradas, um dos menores que foi detido estava de posse de uma arma e no encalço ele efetou disparos contra a guarnição. De acordo com a PM, os dois homens roubaram na mesma noite um Gol que foi abandonado. O Uno que bateu e uma moto que não foi localizada. Os policiais apreenderam o pé de cabra que teria sido usado no arrombamento da loja, além de uma réplica de pistola dos materiais que pertenceriam ao motoqueiro roubado e uma carteira de identidade. Segundo a polícia, o segundo suspeito foi reconhecido pelas vítimas por meio da foto. Félix Aguilar de Almeida, de 18 anos, ainda não foi localizado. O menor confirmou a participação nos roubos. Foi você que rendeu o pessoal? Da moto foi, usei a réplica. E disse que não sabe quem atirou contra os militares. Disse, eu não sei, que a arma não estava comigo, eu ganhei minha fogueira, escutei uns tiros. Aí eu não sei se ele deu ou se ele estava tomando.